Olá, sejam bem-vindos ao caixão de Andy Laylee. Eu não sei porque esse jogo tem esse nome, mas uma coisa me chamou atenção aqui que foi a sinopse dele, que é bem simples, mas é bem direto. São dois irmãos que vão devorar um cara aí, que ele gosta de brincar com um chifrudo. Na verdade o jogo é bem mais profundo que isso, tá? Ao decorrer da história vai dar pra perceber mais coisas sobre esses dois irmãos aí. É, irmões. Vamos nessa, foi mal pela falta de vídeo aí no canal, tem um motivo pra isso. O motivo se chama Resident Evil 4, eu tava viciado nesse jogo. Mas vamos lá. Andy. Laylee, eu não quero. Bom, então eu vou fazer. É só passar por cima de alguma coisa e você alguma coisa, alguma coisa. A mamãe me falou que você me ajudaria com qualquer coisa. Nós vamos ter problemas. Bom dia, Ashley. Ah, falando em Resident Evil 4, temos Ashley aqui. Ok, agora é hora de encontrar nutrientes para você não morrer, o narrador tá falando aqui. Vamos lá, vamos lá. Café da manhã. Tá, posso andar. Nossa, tá tudo sujo agora que eu vi. Vamos procurar comida aqui nesse lixo? Tem alguma coisa aqui? É aqui que vocês, seu irmão mais velho, impediam os lixos. Já vasculharam inúmeras vezes aqui. E parece que não resta mais nada, nenhum alimento. É, realmente já sugaram tudo aí no lixo. Mas espera, o que é isso? Uma lata de tomate. Ótimo, você deveria mostrar isso para o seu irmão. Tá, cadê meu irmão? Tem como abrir a lata? Eu disse mostre a lata de tomate para o seu irmão, cara. Ok, ok, ok. Entendi, narrador. Porta da frente não se mexe. Você está trancado aqui há meses. Vê, quarentena? Ah, isso explica, esse monte de lixo aqui. Não posso sair pra nada mesmo, já que tô empilhando o lixo aqui. Tá, cadê meu irmão? Deixa eu procurar ele. E dá pra correr no jogo. Quarto de casal. Ah, tanto faz. Esquece isso daí. Esse narrador, será que é o inconsciente da menina? A menina já tá deprê, já tá deixando tudo bagunçado já. Não liga mais pra nada. Quem sabe? Eu já tô teorizando aqui o jogo. Tá, outro caminho pra cá, pra esse lado. Aqui daí. Aí, cara. Café da manhã vai ser uma lata de tomate. Tandam! Entry. Mas eles mudaram de nome? Tandam! Tandam! Nós não vamos comer isso. Hã? Essa é a última coisa que nós temos, Ashley. Acho que devemos esperar um pouco mais. Ah, discussão, discussão, discussão. Pare de complicar as coisas. Você ainda está cheio de energia pra vasculhar mais o lixo. Claramente você não está morrendo de fome ainda. Hã? Como é que você sabe que eu estava... Porque eu escondi lá. Longe de você. Eu moro no covil de cobras. Ah, não enche o saco. Você está me deixando com fome. Meu querido Entry. Você sabe o que resolveria isso, meu querido Entry? Ok, vamos comer então. O que se lasca é o nosso futuro. É, aceitou. É hora de ir para a cozinha e comer tomates. Certo, eu posso parar esse relógio também? Tá, tem um despertador aqui. Não dá pra parar ele. Tem um desenho antigo na gaveta. É o desenho deles dois, Andy e Leili. Suas habilidades artísticas não melhoraram muito. Não teve uma grande evolução desde esse desenho. Tá, vamos lá, cara. Vai ficar aí? Ué. Vem ou não? Eu vou daqui a pouco. Tá, vai acabar o tomate. Vamos ficar sem comida e a gente vai ter que devorar o vizinho. É isso? Não, o site já deu spoiler. Assim, não precisa do jogo e já dá spoiler. Wording. Bom dia. Vocês ainda estão vivos aí dentro? E não vai responder? Alô? Se vocês não fizerem nenhum barulho, eu vou achar que vocês estão mortos. Aí eu vou parar de trazer comida pra vocês, porque mortos não comem. Você não traz nem para os vivos? Ah, eu vou entender isso como um sim. Parece que estão vivos. E desculpe pelos entregadores que não estarem fazendo o seu trabalho direito. Não tem como você ir no mercado e trazer alguma coisa pra gente? Não, não é um trabalho. Mas em breve eu volto aqui pra ver se tá tudo bem. Tchau. Aí eu como o vizinho, aí eu tô errado. Não, espera! Espera, espera, volta aqui! Ele se foi. Droga! Tá, mas ainda tem um tomate. Dá pra sobreviver mais um dia ainda. Vamos lá, tem que preparar? Tá, fiz uma mistureba aí. E é isso que tem. Bem, o que achou? Nesse ponto aqui, você poderia me alimentar com uma lata de minhocas, que eu falaria que era a melhor coisa do mundo. Ah, é? Não, eu quero dizer que ainda estou com fome. Nesse momento, vocês acabam escutando um áudio sinistro, entrando nos seus ouvidos, nos seus tímpanos. Tá de sacanagem? O vizinho com isso de novo? Você quer stalkear ele? Não, mas eu vou se você for. A chave da sacada. Tá, acredito que a sacada fica ali pra baixo, né? Eu vou dar uma olhada aqui que eu não vi ainda. Ah, banheiro. Voltava o banheiro mesmo. Pô, tá estranho isso daqui, os dois dentro do banheiro. Bora sair daqui. Sai, sai. Sai. Sacada. Legal os traços desse jogo. Tudo muito morto. Acabado. Isso aqui. Cinzeiro. Não tem mais cigarros por aqui, mas isso ainda serve pra alguma coisa. Não tem como ver nada daqui. Você pensa em dar um salto até a varanda do vizinho. Mas eu acho que isso... Não seria muito bem não. Até porque você está no quarto andar. Ashley, nem pense em fazer isso. Relaxa. Acho que você vai ter que procurar algo para poder atravessar. Tá, então já temos mais informações. Estou no quarto andar. Se eu cair daqui, então... Não tem jeito. Mais o quê? Mais. Vamos atravessar com a tábua. Cheguei do outro lado. Tranquilamente. Espionando o vizinho. Olha lá, o vizinho. Ah, o vizinho está invocando alguém aí. Oh! O que eu estou fazendo de errado? Pensei que estava tudo perfeito. Aí, parou a música. Eu sabia que deveria ter matado aquele cara quando eu tive chance. O que você acha disso? Eu acho que todo mundo precisa de um hobby, né? Esqueça isso. Está quase na hora deles deixarem a gente assistir TV. Vamos assistir TV, então. Incomodar seu vizinho satânico parece ser uma má ideia. É, deixa ele ir brincando aí. E vamos lá. Assistir TV. Ah, o controle remoto não está funcionando. Está tudo bem. Eu vou buscar outra bateria para você. Sempre tem que fazer tudo aqui. Tá, bateria. No telefone? Sua mãe não vai atender. Não importa quantas vezes você ligue. Também já tentou pedir comida zilhões de vezes. Mas os pedidos nunca chegam. Por algum motivo. Tá, mas eu queria pilha, cara. Bateria. Pilha para o controle. Relógio. Pilha. Vamos lá. Pega, cara aí. Agora me agradeça. Ah, que incrível. Você fez um ótimo trabalho. Direito. Ah, você foi um presente de Deus enviado para a humanidade. Como a humanidade sobreviveu sem a sua presença na Terra? Tá bom para você assim? TV. Obrigado pela audiência. Hoje compartilharemos com você sobre a situação da água contaminada. Ah, então quer dizer que é uma água que contaminou tudo. E tá anunciando aqui que todos os condomínios que estavam contaminados com essa água já foram resolvidos. Não resolvidos, mas já foram isolados, né? Já passaram três meses desde quando o primeiro incidente foi descoberto. E até agora foi confirmado 53 mortes. Nada demais. Ih, tá dizendo aqui que a quarentena vai se esticar por mais duas semanas. Ih, não tem mais comida aí agora. O que é que eu vou fazer? De novo? E é isso aí, meus amigos. Obrigado por manter seus corpos muito longe de mim. Isso é tudo por hoje. Saúde. Eu vou para a cama. Você decide fazer o mesmo. Eu e seu pai vamos ficar bem por um tempo no hotel. Eu pensei que eles falaram que a gente tinha que ficar em casa. Eu não bebi a água. A única coisa que eu bebi foi um suco de caixa de laranja. Caixa de laranja. Enfim, vou pegar meu ônibus. E a mãe vai abandonar os filhos na casa? Você e o Andrew podem se juntar a nós mais tarde. É, foi isso mesmo. Enfermeira. Calma, isso não vai doer nem um pouco. A enfermeira enfia uma agulha em você. Agora em você. Quanto tempo a gente tem que ficar em casa? Os exames de sangue serão feitos amanhã. Se tudo estiver certo com você, você estará livre. E se não estiver tudo bem? Ah, e você vai ver o que vai acontecer com você. É só isso, pessoal. Até mais. Para de me ligar, Ashley. Por favor. Se você precisar de alguma coisa, peça para os trabalhadores aí perto. Não posso fazer nada por você. E eu não quero mais ouvir essas suas mentiras sobre morrer de fome. Por que diabos eu mentiria sobre isso? Enfim, eu tenho que ir agora. Por favor, não me ligue mais. Goodbye, Ashley. Eu sinto muito. Tá, isso foi um sonho ou isso aconteceu? Ao invés de ficar remoendo isso, você decide limpar a casa. Certo. Enquanto a picanha não chega, eu tenho que arrumar a casa. É isso, né? Vamos lá, então. Ah, pega as roupas. Pega aí. Isso aqui também. Isso aí também. Você está limpando a casa? Que desperdício de energia. Você é um desperdício de energia. Só não vai exagerar. Tá certo. Vamos lá, arrumar a casa. Eu peguei as roupas aí. Tem que limpar? A roupa? Armário de limpeza. Tem várias paradas aí, inclusive sacos pretos. Tá, mas eu quero limpar a roupa. Está faltando detergente. Não está não. Está bem aqui. Detergente. Agora o que mais você poderia limpar? Bom, tem a casa aqui no meio. Está tudo sujo. Deixa eu limpar. Você não vai conseguir limpar isso com as suas mãos. Verdade, verdade, narrador. Verdade, verdade. Verdade, lindo. Obrigado por avisar. Eu vi um espregão aqui. Vou limpar tudo aqui. Limpar. Falta esse daqui. O que mais tem para fazer? Lixo? Dá para jogar... Ah. Não tem como jogar o lixo, né? Para jogar o lixo? A não ser que jogue pela varanda. Os livros? É. Pega os livros. Coloca aí. Você devolveu todos os livros para a estante. E agora? Fome? Sentindo fome, Ashley? Você está sentindo uma tontura. Ah, desmanhou de fome. Droga, Ashley. Eu falei para você não exagerar. Morreu? Não, não morreu. Já está vendo a TV de novo. Mais uma boa notícia, galerinha. Está falando aqui que houve falta de alimento para a galera. A gente está sabendo disso, até porque a gente está sem alimento. Temos o prazer de avisar que tudo isso foi resolvido. Ah, foi resolvido? Eu estou com o cara de quem comeu alguma coisa. Gostaríamos de informar vocês para não entrar em apartamentos contaminados. Não se preocupe, seu amigo não precisa de nada. Está tudo sobre controle. Mas se você estiver com vontade de ajudar, a equipe de administração vai agradecer você com um bom e belo tiro na cabeça. Ok, então se eu fugir eu vou tomar bala na cabeça. Não pode sair. Estão me obrigando. Eu espero que isso esclareça um pouco as coisas. Passando para a nossa próxima história. O museu, o velho, não sei o que. O museu... Tá, tá. Museu aí, não quero saber, não faz parte da loja. Você volta a ficar inconsciente. Tá, eu acredito que esses dois aí, eles estão contaminados. Por isso que eles não estão recebendo mais comida. Já foram abandonados já. Inclusive pela mãe. Ou seja, a fome vai fazer eu querer devorar o vizinho. Os dois vão virar o Coringa. É isso aí. A sociedade está criando dois Coringas. Tá, o telefone estava tocando. Hello? Ah, claro, claro. O que foi? A mudança no tom de voz dele faz você prestar mais atenção no que ele está dizendo. Não, não. Pode ir em frente. A gente parece cada vez mais chateado à medida que a conversa vai avançando. Bem, eu não posso... Ah, quer saber? Faz o que você quiser. Eu não posso tentar falar com ela, mas... Não. Tá, tá tendo uma discussão aí que eu não tô entendendo nada. Você pode me deixar falar? Provavelmente a voz do outro lado da linha falou não. Uma voz feminina. Sobre você, você não... Lay... Ashley e... Bom, tá cortada. Não é que tá cortada, que eu não tô ouvindo direito. Eu tive tempo de pensar numa coisa. Ah, então é isso. O que mais tem a dizer? Desculpas? Ah, caiu. Quem era? Minha ex-namorada, aparentemente. Oh, ela largou você? Foi isso? Por que você acha isso? Hum, deixa eu ver. Talvez porque agora você seja um parasita que não sai mais de casa e aparentemente vai ficar assim para sempre? Ou talvez ela encontre outra pessoa? Vai saber. Já se passaram alguns meses, querido. É, realmente tô acreditando que eles dois estão infectados com a doença. E foram deixados aqui para morrer mesmo. Ou pode ser apenas que ela não gostava tanto assim de você. É... Ah, tanto faz, Ashley. Você finge demência até você conseguir dormir de novo. Ok, agora você ficou desmaiada e sabe lá por quanto tempo. Você acha que deveria dar uma checada no seu irmão? Será que ele pulou da varanda? Faz isso. Tá, ele não deu uma de saltador de varandas. Alguém do apartamento está sendo colocado em uma ambulância. Ei, eu também. Pessoas estão gritando das suas janelas e varandas. Eu preciso de ajuda também. Ei. Por favor, por favor. Eu estou morrendo de fome. Nossa, tá dando esses gritos aqui de madrugada. A ambulância sai às pressas. Engraçado ver eles ajudando alguém. Ou talvez aquela pessoa estava morta. Ela não estava se mexendo. E você acha que eles vão ligar a sirene por causa de um cadáver? Então o que será que foi a emergência dela? Eu não sei. Ninguém apareceu quando você estava desmaiado. Bom, mas você ligou para alguém, né? O que você acha? Talvez ela estava precisando parir. Vai saber. É, talvez. Eu acho que me trariam comida se eu estivesse... Não. Deixa eu terminar. Como você engravidaria aqui? Esses diálogos estão ficando duvidosos. Bem, a gente tem um vizinho aqui do lado. Nem fudendo. Bom, eu acho que ele poderia acabar facilmente com você se você se metesse. Eu só tenho a minha opinião. Tanto faz. Aquela mulher não estava grávida mesmo. É, foi só uma ideia. Ela foi dormir de novo. Depois de algumas horas ou talvez dias dormindo, a energia finalmente foi revigorada. Ou talvez nem tanto, né? Não está comendo direito? Ó, ela está lenta. Está nem conseguindo correr. Vai desmaiar de novo. Ah, a gente não desmaiou. Que dia é hoje? Há quanto tempo vocês estão trancados no seu apartamento agora? Aí, perdendo noção do tempo já. E onde diabos o Andrew conseguiu tanta energia para fazer tanto barulho? É. Como ela veio parar aqui? Está batendo na porta, cara? Quantas vezes você vai tentar fazer isso? Parece que a porta está trancada do outro lado, de qualquer forma. O que mais eu posso fazer? Se você não parar de bater na porta, eu não vou trazer comida essa noite. Você não vai trazer de qualquer jeito? Bom, a entrega vai ser feita em algumas horas. Mas parece que você não está querendo, né? É melhor você parar com esse bang bang aí na porta. Ou eu vou entrar aí e fazer bang bang com a sua cabeça na parede. Os passos do homem desaparecem. Você realmente acha que eles vão entregar alguma coisa hoje? Eu acho improvável. Vamos ver. E absolutamente nada foi entregue. Mentira pra gente. Fala sobre alguma coisa aí. Não tenho nada a dizer. Tenta. Já se passaram alguns meses. Você sente alguma coisa ainda? Fome. Pensei que alguma coisa estaria acontecendo com a gente agora. Mas por enquanto nada. A enfermeira também nunca mais voltou. Será que ela não quis mais saber da gente? A quem se importa? Eu, Ashley. Eu me importo. Bom, eu não me importo. E eu também não me importo se você se importa. Eu quero pular nessa sacada. Oh, eu vou com você. Ha, ha. Tá. Não, tô falando sério. Vamos? Não, não vou não. Mesmo apreciando o seu entusiasmo pra fazer isso. Parece romântico demais. Como é? Imagina só. Estourar no chão os dois juntos. Seria muito meloso. Nossos corpos ficariam tão entrelaçados que teriam que colocar a gente no mesmo caixão. Ah, né? Que tem a referência ao título do jogo, né? Claro. Começou o som do ritual novamente. De novo esse cara. Ah, dessa vez ele conseguiu. Você sente que deveria verificar. Ok. Ok. Certo. Bora ver então qual é que era essa música do vizinho. Ah, ele conseguiu. My lord! O cara literalmente chamou o diabo pra casa dele. O que você tem para me oferecer, mano? Eu... Eu não tenho nada agora não, cara. Mas se você me ajudar, eu vou conseguir qualquer coisa pra você. Ahn... Vai. Pode ser? Eu vou querer alguma coisa agora, mano. Eu vou querer você. Tá. Ficou tudo escuro e você não consegue ver nada. Não consegue ver o que tá acontecendo. No momento que você consegue ver alguma coisa novamente, a entidade já tinha sumido. E no chão estava o corpo do cultista. Sem vida já, pelo jeito. Ah, ficou assustado agora, foi? Estão assustados? Eu estou delirando ou você viu isso também? Você quer dar uma checada pra ver como ele tá? Mano, no mínimo eu quero parar essa música horrorosa. É com isso que você está preocupada? Eu não vou ficar ouvindo essa música pelo resto da minha vida, Andrew. Como se a gente fosse viver muitos dias. Talvez tenha alguma coisa dentro da casa dele que sirva pra gente comer. Oh, hora do roubo. Cale sua boca, vamos lá. Hora do assalto. Isso seria assalto? Eu não tenho como abrir por esse lado. Ah. Você quebrou o vidro. Tá, para, para, para essa música. Eu não tô aguentando mais essa música também. Aí. E aí, cara? Tá vivo? É muita carne, você pensa. Quê? Aparentemente em voz alta você pensou. Mas parando pra pensar, isso seria ilegal? Como se a gente tivesse matado o cara? O que é ilegal? Ah, você quer comer ele, não é? Eu? Não. Por que você está se insinuando nisso? Não, eu estava apenas fazendo uma observação. Ah, mas não podemos. Vamos descobrir que a gente fez besteira uma hora ou outra, assim que a gente finalmente sair. Mas não fui eu e nem você que matou o cara. Oh, legal. Então você vai dizer pra todo mundo que um demônio matou esse cara. É isso? Olha, você está pensando demais nisso. Vai querer fazer isso ou não? É, vamos lá. Ok, bora encontrar algo então pra fazer picadinho. Oh, meu Deus. Já vi o que a gente pode usar ali. Mas antes, deixa eu checar a geladeira. Está vazia, já estava sem comida já. Alguma coisa no lixo? Não? Dá pra sair por aqui? Não, aqui também não. Está trancada. Tá, pega isso. Vamos lá. O que é que a gente começa? Nossa, esse jogo é muito psicopata. A gente tem que escolher qual braço vai arrancar primeiro. Quanto faz? Ai. Não podemos levar ele a céu aberto. É só você ser rápido. Não. Você não pode buscar alguma sacola plástica ou algo do tipo? Eu cuido do resto enquanto isso. Claro, Andy. Não me chame assim. Vamos lá. Eu sei exatamente o que fazer. Pegar sacola, né? Eu vi que tem sacola plástica aqui. Que saco de colocar lixo. Já, cara? Rápido? Vou pegar tudo. Pega. Isso aqui. O que é que tem pra cá? É um banheiro cheio de fezes. E você sente zero vontade de ir lá pra dentro. Ou não quer entrar no banheiro, então? Um pequeno problema, parece. A sacola não é grande o suficiente pra colocar o resto. Eu acho que não dá pra cortar a coluna também. Não é só dobrar? Eu não acho que isso vai funcionar. Olhe e aprenda. É, dá pra ver que ela é mais psicopata aqui. Ela vestiu ele. Tandam. Os maluco já estão rindo dessa situação. Oh, meu Deus. Não me faça rir. Eu não tenho o poder de fazer nada, André. Certo, certo. Junte todos os pedaços. Deve haver um espaço pra eles lá no freezer. Enquanto isso, eu vou tentar dar um jeito na cabeça e no tronco. E eu vou cozinhar um pedaço enquanto você dá conta disso. Cadê sacola? Não tava com essa cola? Tá, bora colocar aqui no freezer. Agora. O que que você vai comer? Praça esquerda. Certo. Hora de cozinhar. Vamos lá. Vamos cozinhar. Haha. O jantar está pronto. Ok. Então, o que temos aqui? Algo delicioso. Experimente. Você primeiro. Nham, nham. Eu acho que eu já fiz isso. Ah. Coma logo, André. Você não vai desperdiçar comida. Ah, tá bom. André dá uma mordida na comida. Eu acho que ele não gostou. Ele começa a querer vomitar. Não. Você não vai. Ih. Engula. Tudo. Gloop. Bem, bem. O que você achou? Isso. Você não vai sair da mesa enquanto você comer tudo. Pare de ser chata. Então, pare de ficar se engasgando, bebezão. Eu vou comer, tá bom? Só me dá um minuto. Sobre o seu olhar, ele vai comendo a comida e come tudo. Bom garoto. Eu estou muito orgulhosa. Ah, vai se lascar, Ashley. Eu vou limpar a mesa. Então, me deixa em paz. Certo. Eu vou pra cama agora. Boa noite. É. Boa noite. Tá. Ele vai arrumar ali tudo e eu vou dormir. Vamos dormir. Você dorme completamente contente com as suas decisões de vida. Tá. Não se arrependeu. Leily. Alguém disse que gosta de você. Quem? Minha amiga da escola. Ou pelo menos eu achava que ela fosse a minha amiga. Então, você vai querer ser o namorado dela? Não. Eu deveria dar uma lição a ela. Você é meu irmão. Meu. Enfim, eu vou levar ela pra aquele armazém abandonado e tranca ela dentro de uma caixa. Ah, sim, sim. Ei, você poderia convidar ela. Ela não iria recusar. Leily, eu não vou fazer isso. Basta ir até ela e chamar ela pra vir com você. Vamos levar ela para o armazém e ver no que vai dar. Ah, qual é? A mamãe falou que você me ajudaria com qualquer coisa. Eu pensei que ela fosse sua amiga. Isso vai fazer a gente ter problemas. Eu só vou deixar ela sair quando ela prometer não dedurar a gente. Tá bom, tá bom. Certo. Essa menina é psicobata mesmo. Ela quer trancar a amiga dela em uma caixa porque a amiga dela tá afim do irmão dela. É só por isso. Vocês estão discutindo aqui e criando todo um plano e ele tá querendo recusar, mas ele não vai recusar porque eu não sei também. Os dois são malucos. E o episódio de hoje é intitulado como Andy e Leily e a vadia numa caixa. Eu realmente deveria chutar sua bunda qualquer dia desses. Tá, eu dei uma resumida aqui nos planos dela porque é meio confuso, né? Mas dá pra entender. A gente vai fazer essa guria aí ficar dentro de uma caixa e eu acho que ela vai morrer. O que a gente tá falando com ele? Ele não teria esquecido nossos planos, não é? Finalmente. Ah, o que você faz aqui? Surpresa. Eu quero sair também. Oh, você falou pra sua mãe que você estava aqui? Não. Por quê? Eu só queria saber mesmo. Ah, eu quero dizer... Eu fiquei surpresa que ela deixou você sair com um garoto. Ah, na verdade ela acha que eu fui estudar com a Julia. Mas por que você está aqui, Ashley? Intervenção divina. E o que isso significa? O que significa que ela está falando besteira? Não ligue. Ok, eu vou resumir o que aconteceu nesse sonho. Eles foram brincar de esconde-esconde. O Andy foi contar. Ficou só elas duas. E fez ela se esconder dentro de uma caixa. E na hora que ela entrou dentro da caixa, ela foi trancada. Simples. Você acha que você consegue entrar aqui? Não parece ser uma boa ideia. Como não? Eu vou sujar minha roupa. Quem se importa com isso? Minha mãe se importa. Ela vai ficar brava. 100. Tá, o Andy já contou até 100. Ele tá vindo. Oh, ele tá vindo. Rápido, rápido. Ok. Ela foi. Apreciadamente, a sua amiga pula dentro da caixa. Feito. O que é isso? Eu te peguei agora. Ih. Isso não tem graça, Ashley. Me deixe sair. Ih, chegou o irmão. Aí está você, Andy. Rápido. Ela está tentando sair. Ela está bem? Por favor. Fique calada, sua rainha do drama. Deixa ela sair, Lailie. Ela está apenas fazendo drama. Nunca vi alguém morrer por causa de uma poeirinha. Vamos lá, deixa ela sair. O quê? Você vai acreditar nela e não em mim? Não, não é sobre acreditar nela ou em você. Tá, tudo bem. Tudo bem. Todo mundo gosta mais dela do que de mim. Eu aposto que você gosta mais dela também. Eu aposto que você prefere ter uma namorada do que ficar um tempo comigo. Eu tenho certeza. Não, é justo porque todos gostam mais dela do que de mim. Eu gosto de você, Lailie. Então prove. Acho. Tranquilo. Pronto. Está feliz agora? Ah, tá. Era isso que ela queria. Só até amanhã, tá bom? Você ouviu isso, fulano? Até agora não sei o nome dela. Você vai ficar aí até amanhã de manhã. Não, por favor. Ashley. Me deixe sair, por favor. Ashley, por favor. Ashley! Ashley! O que é? Nada. É só que... É o que foi que a gente fez hoje. Ah, você já está pensando nisso? Tudo bem. Pode morrer de fome. Sobra mais pra mim. Como você consegue ser assim? Olha, eu não matei aquele cara. Então eu não fiz nada de errado. Você cozinhou aquele cara. E o que nós devíamos fazer? Chamar o guarda e descobrir que ele morreu? Ah, sim. Ah, então, senhor. Ele convocou um demônio e morreu. Não precisa falar a parte que a gente entrou na casa. Andrew, que diabos? Como assim, que diabos? Isso não foi a sua sugestão? Eu estava com muita fome naquele momento, ok? Olha, isso não é nossa culpa. Isso é culpa da companhia de água. Primeiramente, eles nos prendem por meses e nem alimentam a gente? Eu não sei, Ashley. Ih, tá acabado. Eu estou pensando sobre isso. E eu não estou conseguindo dormir, Ashley. Vem aqui. Eu não sei o que há de errado com você. Como você consegue estar tão despreocupada? Talvez eu apenas seja muito fria. Igual aquele freezer cheio de carne. Ashley. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Andrew, o que foi, Andrew? Andrew. Andrew. Andy. Ei! Eu falei pra você parar de me chamar assim. Não somos mais crianças. Então por que você continua chorando como um bebê? Eu não estou chorando. Ei, Andy. Você lembra de quando a gente costumávamos sair por aí fazendo algumas aventuras? As aventuras de Andy e Laylee, você não lembra? Por que você quer trazer isso à tona? Isso não está parecendo mais uma daquelas nossas aventuras? Não sei. Ah, você não consegue relaxar nem um pouco. Ah, depois que você sair disso, você pode fazer uma terapia. Como se eu pudesse falar pra um terapeuta o que eu ando fazendo. Ah, certo. Foi só uma ideia. Vamos sair daqui. Como a gente deveria ter feito há meses atrás. Agora que temos comida, você não quer ficar aqui esperando até que deixe a gente sair? Eu não. Eles vão jogar a gente na cadeia. Ah, então você não quer fugir apenas da quarentena. Você quer fugir das consequências das nossas ações também? Exatamente, Ashley. Esse episódio vai ser intitulado como Andy Laylee e a fuga do caixão. É, tanto faz. Eu vou dormir agora. Boa noite. Eu vou tentar. Boa noite pra você também. Eu te amo, Andy. Ah, você faz eu querer me matar. Pena que se jogar da sacada seja romântico demais pra você. Um travesseiro bate na sua cara com tanta força que faz você ver estrelas. Ha, 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 ha. Seu corpo absorveu deliciosos nutrientes. E agora você está melhor para seguir sua vida. E cadê o moleque? Cadê? Andy, Andrew? Cadê tu, Andy? Tá no banheiro? Deveria bater na porta primeiro, né? Mas não, ele não tá aqui. Pô, cara. Virou satanista? E aí? O que você está fazendo? Tô olhando essas paradas do demônio aqui. Muito corajoso, até porque as coisas acabaram muito bem pra aquele cultista, né? Talvez. Ele tava indo bem até o ponto onde ele não tinha nada a oferecer. De qualquer forma, aqui diz que os demônios não se interessam muito em humanos. Isso é bom. Nós temos algo em comum, então. Sim, sim. Bom, mas isso significa que eles só estão interessados em fazer negócios se o negócio for rápido e fácil pra eles. Você tá querendo perguntar pra eles se tem como eles tirarem a gente daqui? Bem, eu não gostaria de sair daqui da mesma forma que o cultista saiu. Mas eu acho que essa é a nossa melhor opção. Então, o que vamos oferecer pra ele? Eu ainda não sei. Boa. Eu acabei de acordar. Me dá um minuto. Diz aqui que os demônios preferem almas humanas. Então, obviamente, é por aí que a gente tem que seguir. Como vamos conseguir uma alma aqui? Porque você está olhando pra mim. Ah, nada. Ashley? O que? Ah, pensando bem, não vamos fazer isso. Ah, vamos lá. Não vou te sacrificar. Como é que faz essa parada aí? O que é que eu preciso? Ainda não terminei de ler, mas por enquanto você pode substituir as velas. Tá, substituir as velas. Precisa ser substituída. E onde tem velas? Ah, tá. Entendi já. Pega aqui, duas velas. Coloca uma aqui. A outra aqui. Pega essa. E coloca aqui. Pronto. Tem que tocar a música também? Deixa eu falar com ele. Pronto, e agora? Agora nós... Oh. Você ainda está vivo? Você tem estado muito quieto ultimamente, amigo? Estou ficando um pouco preocupado. Oi, alô. Um dos caras aqui não está respondendo mais. Pô, mas de qualquer forma ele é só um B mesmo. Ok. Eu vou verificar depois do meu turno. Um B? O que seria um B? O passo do guarda vai se afastando da porta. Oh, merda. Ele vai entrar e ver isso tudo. Não, 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 não. Tudo bem, eu limpo tudo. Volte para casa antes que ele perceba que nós não estamos lá. Distraia ele antes de eu limpar todo esse sangue aqui. Talvez dessa forma ele interprete que o cara pulou da sacada ou algo do tipo. Seguindo a sua lógica, deveria ter um corpo lá embaixo. Vai logo. Certo, tem que limpar tudo. Vai limpar com a mão ou precisa de um esfregão? O que você está fazendo? Vai limpar com a língua? Peguei o esfregão, seu idiota. Tá, eu vou ter que ir na minha casa e pegar o meu esfregão. Certo. Ih. Pera aí, está conversando com o cara? Não, não, olha só. Vamos fazer uma troca. Eu já falei, não estou interessado. Eu tenho ótimos livros aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar de ler enquanto você estiver no banheiro cagando. Eu pensei que você tinha dito que era uma boa literatura. Ah, sim. E é? Como assim? Bom, vai querer ou não? Eu troco por um pacote de macarrão. A gente troca aqui pela entradinha do correio. Mas e se for de um gênero que eu não curto muito? E aí? Tem como me dar uma amostra grátis? As negociações inúteis continuaram e continuaram. Enquanto isso, eu tenho que pegar o esfregão. Esfregão. Limpo sangue, limpo sangue, sangue, sangue. E agora? Como é que eu vou me livrar da carne que o maluco escondeu aqui dentro? Ashley, o guarda está indo. Oh, e aí? Tá, bora. Sai, sai, sai. Oh, o que você está fazendo aqui? Ih, game over? Ó, descobriram o que a gente fez e tudo. Tudo acabou tão mal pra você que eu vou até deixar você tentar mais uma vez. Humilde, narrador humilde. Tá, mas e aí? Não dá tempo de eu correr. Entrar no banheiro? Não. Dentro da geladeira com a carne? Não. Ah, você se esconde dentro do armário. Olá, olá? Hum, alguém em casa? Ó, que ótimo. Mais um que deletou a própria vida. Ah, não, 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 não. O cara foi certinho, ó. Espera aí. Como você entrou aqui? Precisava de tudo isso? Vamos, Laylee. Vamos, Laylee. Let's go play. Ele vai querer brincar de novo? O quê? Merda, eu pensei que tinha sido pega. E você foi. Acontece com os melhores. Tá aí agora. Outro corpo. Mais comida. Vai falar nada? O guarda está very morto. Bem, agora foi você que fez isso, Andy. Você realmente matou um homem. Tipo, diretamente. Cadê seu colapso mental agora? Vamos ver como é que você vai dormir depois dessa. Ashley, não tô afim de ouvir suas besteiras agora. Certo. Olha isso. Chave do quarto, 405. Podemos ir embora? Podemos ir embora. Enfim, você destrancou a porta e... Calma aí, Ashley. Hã? Eu só quero que você saiba que aquele cara está morto por sua causa. Ah, me desculpe. Mas eu pedi pra você matar o cara? O que você acha que ia acontecer se eu não tivesse feito isso? Tá, eu sou grato por você ter salvado a minha vida. Mas qual é o seu ponto? Meu ponto é. Depois que a gente sair por essa porta. Você não vai falar nada sobre o que aconteceu aqui. Pra qualquer pessoa. Sim, obviamente. Vai ser meio óbvio que a gente fez alguma coisa. Até porque o próximo guarda vai checar tudo e vai perceber que o colega dele está morto. Então é melhor desaparecermos enquanto podemos. Bom, não sei se você percebeu, mas... Eu estou tentando fazer isso. Tá vendo só? Eu não tenho certeza se você tem noção da gravidade do que está acontecendo aqui. Acredito que você deve pensar que eu vou pro papai e pra mamãe agora. Mas pode ter certeza que isso tudo está fora de cogitação. Eu não tinha pensado em nada ainda, na verdade. Oh, meu Deus. Isso é pior ainda. Ok. Você quer que eu nunca mais entre em contato com alguém que eu conheça novamente? É porque você acha que eles vão dedurar a gente pras autoridades? É isso? Sim, é exatamente isso. Tá bom, tanto faz. Eu não estou afim de ir pra cadeia só porque você acha que é imune a qualquer consequência. Espero que você leve isso para o seu túmulo. Ou então eu mesmo vou colocar você dentro de um túmulo. Você não me assusta, Andrew. Não me deram motivo pra fazer isso. Andrew, o dia que eu tiver medo de você, vai nevar no inferno. Agora sai de perto de mim. Com quem você acha que ele está falando? Ah, o Andrew deu uma blefada aqui, está tentando intimidar. Ele está com medo de ir pra cadeia, só isso. É que eu estou estressado, Lady. Sim, eu consigo ver. Preciso saber que você está levando isso a sério. Tem um cara morto no meu freezer, cheia de impressões digitais minhas. Pode confiar em mim. Tá tudo bem? Podemos ir agora? É, eu acho que sim. Ok, finalmente. Saiba que eu não dou a mínima pra mamãe nem pro papai. E nem pros que diziam ser os meus amigos. Nenhum deles se importaram sequer a atender as minhas ligações. E nem jogar comida pela nossa varanda, pelo menos. Seria uma grande façanha jogar uma comida tão alta assim. A questão é que ninguém veio sequer tentar fazer isso. Então oficialmente os meus afetos morreram, junto com as minhas células cerebrais. Ondas cerebrais! Não quer mais saber de afeto nenhum, porque ela passou muita fome, enquanto isso. Haha, mas está tudo bem. Até porque o Andy está aqui comigo. Mesmo que ele se sinta ameaçado, por algum motivo. Foi mal. Acho que eu perdi algumas ondas cerebrais também. E como é que você conseguiu perder algo que não tem? Ah, vai se lascar. Hahaha. Certo, certo. Vamos dar o fora desse inferno. Maneiro esse diálogo. Tem como entrar de novo aqui? Só precisou disso pra manter a gente preso lá dentro? Uma tábua de madeira? Tá tudo bem, Andy. Não faz mal, não tem muito músculo. Tanto faz. O que que está escrito nesse pedaço de papel? É um papel na porta que está escrito 2XAB. Ah, então eles dois são um AB. O vizinho era um B. O que isso quer dizer? Não sei, nem quero saber. É, vamos apenas focar em sair daqui. Certo, enquanto eu estava jogando o jogo, eu não entendi o significado dessas letras. Mas depois de fazer umas pesquisas sobre o jogo, eu acabei descobrindo o significado disso aí. Na verdade é uma teoria, mas faz sentido. A teoria sobre essas letras AB, B, O, é nada mais nada menos do que tipos sanguíneos. Lembra da enfermeira? Enfermeira tirando o sangue deles? Então, eu não acho que a intenção da enfermeira era ver se eles tinham doença ou não. A intenção era descobrir o tipo sanguíneo deles. Agora, o porquê algumas pessoas que têm um tipo sanguíneo específico não recebe comida e outras recebem? Aí eu já não sei. Aí fica a dúvida no ar. Mas tudo indica que tem um sangue especial. E a pessoa que tem o tal sangue especial é tratada de uma maneira especial. Ou seja, ela recebe comida. E quem não tem, fica preso e morre de fome. E é isso aí. Você destrancou a porta. Tá, e se eu... Como é que eu vou me livrar disso aqui? O Freezer está lotado com uma carne deliciosa. Nham, nham, nham. Certo, acho que não tem mais nada aqui não. Só porque a gente quer sair, né? Vamos sair. 403. A porta diz 1XO. Mas não abre. Tá, e esse aqui diz o quê? 2XA, 1XB. Esse aqui está aberto. O que temos? Tem duas chaves. Pega essa. Chave do 302. E essa aqui? Para que que é? Olha só, eles têm uma pequena câmera de vigilância. Ah, que porcaria. A gente aparece aí? Não, parece que só mostra o segundo andar. Vamos ver. Ah, que ótimo. Tem outro guarda. Isso é um coldre de arma? O guarda que nós matamos tinha um? Vamos pegar e matar ele. Não, ele só tinha uma chave do quarto do cultista. E um walk-talk. Será que tem um guarda em cada andar? Não, provavelmente eles trabalham em dupla. Não é como se eles tivessem que fazer muita coisa, além de espantar os curiosos. E fingir que estão alimentando a gente, eu acho. Bem, de qualquer forma, como a gente vai se livrar dele? Não pergunte isso para mim. Ah, tem uma chave aqui. Chave do quarto andar. Essa porta dá onde? Dá no banheiro. Não preciso. A nota na geladeira diz... Aviso. A partir de agora, o tipo AB não receberá mais suprimentos. Exceto se for alguém importante. E não. A mulher do 302, mesmo sendo gostosa, não é considerada importante. Não me pergunte mais isso. E eles dois são AB. Então é por isso que eles pararam de receber comida. Bom, mas aí fica o mistério. O que faz a pessoa ser um AB? O que significa essas letras, na verdade? É tudo código, né? E aqui, não vai entrar? Não. Tá 302, né? Vamos lá. Terceiro andar. 302 tá ali. Aqui. 1XA, não abre. E 2XB. Ó, ela não é considerada importante, mas tá aberto? Tá aberto. Não sei se ela tá recebendo comida. Será que é aquela menina do sonho? Que ela não morreu? Ei, ei, pra trás. Não se atreva a chegar perto de mim. Quem são vocês? Seus vizinhos do andar de cima? O que vocês estão fazendo aqui? Sai fora. Bem, encontramos as chaves e pensamos que talvez você queira sair daqui. Você pensou errado. Suma. Hã? Você... Você não quer sair daqui? Sim, foi o que eu disse. Por que eu ia querer sair daqui? Eu recebo comida de graça e posso jogar videogame o dia todo. Espero que essa quarentena nunca acabe. Espera, espera. Eles realmente trazem comida pra você? É claro. Eles trazem literalmente o que eu quero. É só você pedir com educação. Com educação, né? Ashley. Vão se lascar. Saiam daqui, vocês dois. Ó, na teoria não era pra ela receber comida. Ah, mas enfim. Vamos sair. Por que nós somos tratados de uma forma diferente? Por que não receber comida? Eu acho que você não é bonita o suficiente. Você acha ela bonita? Quer dizer... Não é isso? Tanto faz. A gente deveria deixar ela ir? Mesmo sabendo que ela viu a gente? Provavelmente não. Mas se você chegar perto dela, ela obviamente vai gritar. Aí o segundo guarda vai entrar e matar nós dois. Aí, ó. Foi querer dar uma de herói? Se lascou. Tava tudo indo bem. Acho que a nossa melhor opção é finalizar o ritual e usar ele contra o guarda. Bem, se levarmos essa mulher para o quarto do ocultista, talvez a gente possa negociar uma dela. E como diabos nós vamos fazer essa preguiçosa subir lá? É, de qualquer forma, eu vou finalizar o ritual agora. Certo. E você acha realmente que eu não sou bonito o suficiente? Ah, qual é? Tá, vamos lá. Finalizar o ritual. Certo. Segundo as instruções, eu preciso desenhar a parada aqui. Redesenhar. Você dá uma segunda checada no guarda e verifica se ele realmente não tem arma nenhuma. Mas tudo que você encontra é o walk talk. Ei, e se a gente usar isso para chamar o guarda para vir até aqui e usarmos a alma dele? Isso não é uma má ideia. Certo. Vamos usar o sangue desse corpo aqui para desenhar. Peguei sangue. Desenha. Aí. Certo, tudo feito. Eu tenho uma ideia. Vamos fazer aquela garota do andar de baixo atrair o guarda com o walk talk aqui para cima. E como a gente vai obrigá-la a fazer isso? Você vai ver. Tudo bem. Então vamos lá. Vamos convencer ela. Mas precisa mexer mais alguma coisa aqui no ritual? É só acender as velas e tocar a música. Mas acho melhor fazer isso enquanto o guarda estiver a caminho. É verdade. Não é bom deixar o demônio esperando. Tá. Vamos nessa. Alô, senhorita. Tem como fazer um favor aqui para mim? Rapidão. Vocês dois de novo? Só esqueci de perguntar mais uma coisa para você. Hã? Espera. O que você está fazendo? Ei, sai de perto de mim. É. Bom jeito de convencer, né? Calma. Você só precisa falar o que a gente pediu nesse walk talk. Hã? Diga a ele que você e seu amigo está esperando no quarto 405. Eu não estou entendendo. Você só precisa entender que você precisa obedecer a gente se não quiser perder a sua garganta. Não, não, não. Por favor. Eu faço. Tá bom. Tá bom. Você liga o walk talk. Hã? Alô? Hã? Quem é? Oi, Dave. Sou eu. Cadê o Malcolm? O Malcolm? O Malcolm está aqui comigo no quarto 405. Você se importa de vir aqui e fazer uma visita rápida? Uma visita rápida, hã? Se você quiser ficar um tempo maior, você pode também. Tudo bem. Eu acho que eu vou acabar ficando um bom tempo mesmo. Eu já estou subindo, docinho. Você corta a ligação. Muito bem. Vamos nessa. Se eu soltar ela agora, o que você acha que ela vai fazer? Eu não vou fazer nada. Eu prometo. Vai terminar o que você começou. Eu vou ficar de olho nela até você acabar. O que foi? Vai logo, Jota. Ok. Ah, sim. Pera aí, Leily. Eu quase esqueci. Pegue. Entra e joga pra você alguma coisa. O isqueiro. Não sei se a pressa pra terminar o ritual. Certo. Bora acender as velas. Acende a vela. Acende essa. Acende a outra. E... Toca, Raul. É só isso que eu tenho que fazer. É isso aí. Oh, não. O cara não chegou agora. Ih, hein. Quem é que está aí? Eu não consigo ver. Você está perguntando o meu nome, mano. O que você tem pra me oferecer? Oh, bem na hora, cara. Obrigado. Nossa, que escuro. E que música é essa? Eu não consigo entrar no clima com essa música. Hã? Ele. Eu ofereço ele. O que é isso? Ah! Pegue isso, mano. Ah, você pegou um objeto não identificado pequeno. Para os seus problemas futuros. Obrigado. Ainda ganhei um brinde ainda do diabo. Man, isso tudo aconteceu rápido demais. Definitivamente ele me deu qualquer lixo que ele tinha no bolso. Mas tanto faz. O que importa é que os dois guardas estão mortos. É, a hora de ir. Vamos nessa. Não vai embora ainda, caralho. Verifique os bolsos dos guardas. Boa. Obrigado por lembrar. Chave do segundo andar. Peguei a arma. Ah, hora de atirar no Andy. Não, nele não. Mas talvez eu atire naquela mulher. Andy, Andy. Andy. É, eu imaginava que ele ia fazer isso. O Andy foi mais rápido que ela. O que aconteceu aqui? Ela tentou me atirar com uma pistola de pregos. Como isso aconteceu? Pensei que você estava segurando ela. Bem, eu soltei ela. Por quê? Bem, você estava demorando muito. E eu pensei que ela não ia fazer nada enquanto eu estivesse com um facãozinho na mão. Eu aposto que ela disse não. Vai te lascar, Ashley. Eu quase levei um tiro também. Eu não consigo acreditar o quão idiota você é quando se trata de mulher. Tá, no meio dessa longa discussão que está tendo entre esses dois, está sendo revelada várias coisas. Uma delas é que a Ashley assediava a namorada do Andy. E isso fez com que a namorada dele largasse ele. Esse foi o grande motivo. É, dá pra ver que a menina é problemática e não tem jeito. Não tem mais consenso não. E uma coisa, uma coisa que eu percebi só na edição do vídeo. Tá vendo aquele negócio ali? Tá vendo aquilo ali? Isso aí, isso, isso aí. Então, o Andy Andrew acabou de falar que a mulher usou isso pra tentar matar ele. Porém, desde a primeira vez que os dois entraram até agora, até a morte da mulher, ela está do mesmo jeito. Então, podemos concluir que o Andy Andrew acabou mentindo sobre isso, né? Podemos ir? Quero que você saiba que eu não te obriguei a fazer merda nenhuma, Andy. Você escolheu fazer tudo o que quis aqui. E adivinha só, Andy... Você que quis trancar aquela fulano lá do sonho. Desde que fique só entre a gente, você promete que vai se comportar? Eu vou me comportar se você se comportar. Né, sei que funciona. É, mas como vamos chamar esse episódio? Andy e... Ok, eu não vou mais ser o Andy. Ele é tão covarde. E eu odeio a Lady também. Hã? É melhor ela ficar aqui e morrer junto com o Andy. Dessa forma, eu e você vamos conseguir ir embora. Ok. Seja lá o que isso significa na prática. Eu gosto de você, mas você é tão cansativa. Que besteira. Eu sou revigorante. Vamos sair daqui e nunca mais revisitar essa conversa. Sim, vamos lá. Eu tenho a chave do segundo andar e a arma do guarda. Estou surpreso que você ainda não atirou em mim. Talvez depois? Vamos sair daqui, Andrew. Ok. Teve uma discussão meio boba ali. Meio bipolar. E eu também não entendi qual era que era essas siglas na porta. Mas tá. Só sei que nós dois somos um AB. Os dois AB. Bora o segundo andar. Ah, olha. Uma janela aberta. Droga, será que não tem alguma corda ou algo do tipo pra gente descer aqui? Bom, geralmente em filmes o pessoal usa tapete. E funciona. Dá pra usar? E se nós usarmos o tapete pra descer pela janela? Você segura enquanto eu desço. Ah, sim. E eu pulo nos seus braços quando você estiver lá embaixo. E se funcionaria, talvez seria melhor se fosse o contrário. Não, não. É melhor a gente dar um jeito de fazer o tapete ficar preso em alguma coisa enquanto descemos. Bom, vamos deixar perto da janela por enquanto. Carpete. Ah, tá ali. Tá, tem que procurar alguma coisa pra prender o tapete. Já chequei. Não tem nada aí dentro. Você estava de olho no banheiro de uma senhorita? É isso? Tive que tirar o sangue dela de mim. Ah, certo. Desculpa se eu aceito. Obrigado. Consegui. Ah, arma que dispara pregos. Bora usar agora. Eu vou primeiro. Eu sou uma dama. Eu sou uma lady. Certo. Tá aí. Tá. Então, o que acontece agora? Bem, o que acontece agora é que vamos dar o fora da cidade. E depois vamos encontrar um restaurante. E em seguida vamos roubar a identidade de alguém ou algo do tipo pra continuarmos vivendo. Easy peasy, né? Vamos começar as coisas pegando um ônibus. Agora significa que você está preso comigo. Nada de novo debaixo do sol. Vocês entram no ônibus e vão embora. O fim. Obrigado por jogar. Aconteceu toda coisa nesse jogo. Tantos mistérios. Ficou nas entrelinhas. Claramente um é dependente emocionalmente um do outro, né? Mas é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, obrigado. Se não gostou, obrigado também. E até o próximo vídeo. Falou.